O que é o Campeão? O Campeão? O Campeão não é seis. Vai ter dois é cinco. Dois pra cima. Ui, ui. Ui, ui, ui. O 24º Campeão Amazonense do Egídio. Realização, Feijão. Apoio, Samel, Governo do Amazonas, Fahar, Magistral, Apes, Kimonos. Agradecemos a parceria da Saúde Na Cruz Vermelha Em nome do Coronel Olímpio Também da Samel Em nome do presidente Alberto Ticolau Delegado Péretres Deputado Estadual Agradecemos todos os apoiadores E a presença da nossa Polícia Militar Agradecemos também a presença Diretor de Arbitrage Mestre Álvaro Cusur Atenção Frank Andre Área de premiação Frank Andre Coutinho Pinheiro Está na minha casa isolando Para aparecer a área de premiação Obrigado 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 Com parecer a balança, masculino, master 1, preta plena, Gilberto Barbosa.